a lãzinha como assim é mano leva os pcs a gente se junta no lugar todo mundo leva um peçezinho faz uma lãzinha tá ligado jogar na lã mesmo jogar junto mano você pode fazer lá um tiozão fazer um pagode dá um papo nele mas será que ele vai deixar lá ele deixa mano ele mora ali do lado velho e eu não tenho que vem nela que eu esqueci mano olha só o que que eu comprei eu só não sei se eu meti a boa 1.800 1.800 o que que é é pra ver na live é dá uma olhada 1.800 caralho ninguém escorregou pra mim hoje chat exatamente pô é cib isso aí não né a luz então eu acho que é cib porque ele vem com manualzinho então mas olha a caixinha dele é não tem atarei né então ó ele vem com manualzinho tá vendo esse aqui é essa manualzinho da época deixa eu ver a live ali peraí não é xerox ó essa cabaninha ó que que é aquele dragão dogma ali ó pô valeu pela escorregada aí mano mas eu acho que não tá tocando não né caralho burro porra também por isso que eu não tô ouvindo essa edição está sem o steelbook e aqui ó mas eu fiz as edição do cara toda capenga porra parte de baixo beleza e ainda vem um relógio então aqui ó presta atenção galera essa aqui eu vou mudar o preço 400 reais meu ó pô então o steelbook não é difícil de achar não tá parado aí hein o chato 3 o baú da felicidade de um chato e olha ó ó o lucio acho que era esse que você queria mano não era aquele lá não não era o outro galera olha que o tiozo me deu de presente lá lágrado o rato queria o rato queria o rato queria o rato queria muito bonito mano puta merda que fone bonito beleza eu fiquei mó feliz sério mesmo mano como ele está lacrado ele já pegou um moquinho aqui ó por causa desse moquinho ele vai queimar esse fone olha só isso aqui vai custar um precinho 305 caralho baratíssimo mano esse fone é bonito já saiu já saiu porra esse fone é muito bonito e é turtle beat é turtle beat o fone mano é o preço do turtle beat normal nossa olha a caixa que ele trouxe mano a esparada de santa roll muito bonita velho vamos lá próximo item muito bonito a esparada de santa roll santa roll 4 olha isso aqui ai o jogo injustixtado pra caramba mano mano vem tudo isso aqui nesse rolê caralho vem pra lá mano será que ela vai dar um banheiro mano vamos medir depois direitinho comprar 1.100 mano tem até luzinho 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 centros não tem muito hype mano eu acho a galera não então mano os cara também foram querer competir com o GTA né velho ó então mas no inicio sim mas o centros o The Third que é esse ai que ele tava vendendo agora eles tentaram dar uma fugida do GTA sendo mais zoeiro tá ligado o jogo é bem mais zoeirão e tal eu acho que foi isso ai que deu uma salvada no jogo mas é foda porque a galera compara muito mesmo compara eu por exemplo não curto justamente por isso porque ele é muito exagerado os cara tem super poder o caralho isso aqui é de munição real é muito bonito esse bagulho ai também velho ai sabe o que eu tava pensando aquela edição que a gente recebeu do Forza deve valer uma nota tá com certeza vale e eu destruí a minha toda ele tá valendo uma nota eu peguei assim não assim a case existe o controle também mas eu peguei tirei aqueles perfumes aquelas porra eu usei tudo ah não isso ai eu também tirei isso ai eu também tirei foda-se mas o galãozinho e o controle é pico 1.300 tira ai tem a outra aqui ó do Sniper 2 beleza essa não tem nada dentro mano mas pesa uns 4kg essa merda aqui cara isso ai pra mandar pelo correio 600 reais